Amigos e amigas, se acompanha o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou neste domingo, dia 23 de julho, a 14ª e última rodada da 1ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A espécie de 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. A gente começou com 64 clubes e agora se classificaram 32. E tudo mata-mata, hein? Vou passar para vocês todos os mata-matas. São 16 mata-matas a partir do próximo final de semana. Jogos de ida e volta. E a gente já vai conhecendo dos 32 para 16, as oitavas de final. Dos 16 depois para 8, as quartas de final. Depois você vai para 4, as semifinais. E aí já esses 4 sobem para a Série C o ano que vem. Olha, na última rodada, algumas surpresas. Princesa de Solimões, que estava fora do Grupo A1, se classificou. Foi o último a se classificar no Grupo A1, tirando o Maitá do Acre e o São Raimundo de Roraima. Levou a melhor Princesa dos Solimões do Amazonas. No Grupo A2, a última vaga ficou com o Parnaíba do Piauí. Levou a melhor ali com o Tocantinópolis. No Grupo A3, Potiguar do Rio Grande do Norte e Pacajus do Ceará ficaram com as vagas. Campinense já estava fora na penúltima rodada. E o Santa Cruz era só vencer. O Campinense venceu o Pacajus e era só o Santa Cruz vencer. Ele perdeu para o Iguatu no Ceará. O Iguatu eliminado, ganhou de 1x0 e eliminou o Santa Cruz. Que tristeza, hein? Que tristeza. No Grupo A4, as últimas vagas ficaram com o Asa de Arapiraca e com o Falcon de Sergipe. Um time alagoano e um time sergipano. No Grupo A5, o Anápolis de Goiás ficou com uma vaga e o Brasiliense com a outra. Só faltavam essas duas vagas. No Grupo A6, o Santo André decepcionou. Era só ganhar dentro de casa que se classificava. Estava vencendo o gol no final do segundo tempo, mas tomou um gol e o Vitória do Espírito Santo venceu fora de casa e ficou com a vaga, eliminando o Santo André. No Grupo A7, dois paulistas se classificaram e um ficou fora. Inter de Limeira e Ferroviária se classificaram vencendo. O 15 perdeu e ficou fora. E o craque dependia de vencer, mas ele seria eliminado no tribunal, hein? O craque mesmo ia perder no tribunal, mas por sorte da competição, ele também em campo foi derrotado e foi eliminado. Então, a Inter de Limeira e a Ferroviária ficaram com as duas vagas. E olha, quem surpreendeu na reta final foi o Brasil de Pelotas. Ficou com a última vaga ao lado do Camboriú e do Caxias. As três vagas decididas aí nos detalhes. Só o Ercílio Luz estava classificado nesse Grupo A6. Bom, vou falar de tudo isso, de todos os resultados e principalmente dos confrontos. O Grupo A1 vai ligar com o Grupo A2, A3 com A4, A5 com A6, A7 com A8. Primeiro do A1, quarto do A2. Segundo, terceiro. Vai ser assim em todos os grupos. Vou passar pra vocês também. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Adhemar. Ativar o sininho pra cada novo vídeo você ser avisado. E pedir seu like, pedir sua opinião, né? Porque tem vídeos lá da Série A, tem vídeo da Série B, da Série C, da Série D. Quem é aqui de São Paulo? Tem vídeo da Copa Paulista, da Bezinha, a quarta divisão do Campeonato Paulista, enfim. Tudo lá pra vocês explicadinho, com os detalhes, o sobe e desce da classificação, a briga pela artilharia. Aliás, a artilharia da Série D que tá bem disputada, hein? O Pablo Tomás, do Operário do Mato Grosso, tem 11 gols. O Heron, do Caxias, tem 11 gols. Marcelo Toscano, da Portuguesa Carioca, tem 9 gols. O Tony, que fez 2 gols nesse domingo, também tem 9 gols. Enfim, a briga promete, hein? A briga promete. Bom, vamos começar então com os resultados do Grupo A1. No Grupo A1, a gente tinha já classificado o Nacional do Amazonas, Atuna Luso, do Pará, Águia Marabá, também do Pará, e a última vaga estava entre o Princesa de Solimões e Solimões, do Amazonas, que ficou com a vaga, São Raimundo de Roraima e o Maitre do Acre. Pois bem, Atuna Luso venceu por 1x0 o gol do Emiliano, confirmou a segunda colocação do grupo, já estava classificado. O São Raimundo meteu 7x0 no São Francisco do Acres. 7x0, Tavinho 2, Panda, Paulo Menezes, Matheus Tomaz, Rian e Gerinha. Mas não adiantou absolutamente nada, foi eliminado com 18 pontos. O Maitre do Acre só dependia do seu resultado e jogava em casa, mas jogava com o líder nacional. O líder nacional fez 2x0, gols do Sacramento do Wilson Júnior, eliminou o Maitre e ficou com a primeira colocação. E aí, Águia Marabá, que terceiro colocado, já estava classificado e foi jogar com a Princesa de Solimões, lá no Amazonas. E o Princesa conseguiu roubar 1x0, foi a 19 pontos contra 18 de São Raimundo e 18 do 1 em Maitá. E o Princesa de Solimões ficou com a última vaga desse grupo. Nacional do Amazonas, Tuna Luso do Pará, Águia Marabá do Pará e Princesa de Solimões do Amazonas são os classificados, que enfrentarão os classificados no grupo A2. No grupo A2, os resultados. Fluminense do Piauí estava eliminado, perdeu para o líder Invicto Ferroviário, a melhor campanha disparada nessa primeira fase. 14 jogos, 11 vitórias e 3 empates, 30 gols marcados, só 6 sofridos. Que campanha espetacular do time do técnico Paulinho Kobayashi. Venceu por 2x0, Luiz Carlos e Ciel confirmando, já estava confirmado faz tempo a primeira colocação, mas chegando a inacreditáveis 36 pontos, 36 pontos. Aí o Atlético do Ceará, que também estava classificado, ganhou do Maranhão, que também estava classificado, por 1x0 o gol do Willian. O Atlético do Ceará subiu uma posição, foi o segundo com 23, o Maranhão foi terceiro com 21. A última vaga ficou com o Parnaíba. O Parnaíba foi jogar com o Tocantinópolis e em Tocantins. Se o Tocantinópolis vencesse, ficava com a vaga, o empate dava para o Parnaíba. E o Parnaíba empatou, o Tocantinópolis chegou a fazer 1x0 com o Matheus Martins no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Caquim marcou para o Parnaíba, que com 17 pontos ficou com a vaga. Os outros resultados, Cordino 1, Calcaia 4, Ulisses para o Cordino, Vitor Ribeiro 3 e Gustavo para o Calcaia, eliminado, e aí não adiantou absolutamente nada. Então, Ferroviário 36, Atlético do Ceará 23, Maranhão 21 e Parnaíba 17. Como que vai ficar na próxima fase os confrontos? Simples. O primeiro, o Nacional do Amazonas, vai jogar com o Parnaíba do Piauí, que é o quarto colocado. Primeiro no Piauí, segundo no Amazonas. O Tunaluz, o segundo colocado, vai enfrentar quem? O terceiro colocado, o Maranhão. Então, Tunaluz e Maranhão. Primeiro jogo no Maranhão, segundo jogo no Pará, certo? Aí você vai para o terceiro colocado do grupo 1, o Águia Marabá, vai jogar com o segundo, o Atlético Ceará. Primeiro jogo vai ser no Marabá, segundo jogo vai ser lá no Ceará, na casa do Atlético. E aí o Princesa de Solimões, que ficou com a quarta vaga, vai jogar com o primeiro colocado, o Ferroviário. A melhor campanha disparada. Primeiro Zoro lá no Amazonas, segundo jogo no Ceará, certo? É esse o confronto do primeiro, do grupo, do primeiro do grupo com o quarto, segundo, terceiro, terceiro com o segundo, assim. Então, o Nacional do Amazonas e Parnaíba, Tunaluz e Maranhão, Águia de Marabá e Atlético Cearense, e Princesa de Solimões e Ferroviário. São os grupos que definiram aí primeiro e segundo. Vamos nos confrontos do terceiro e quarto. No terceiro a gente tinha os dois times da Paraíba classificados, o Souza e o Nacional. E se classificaram o Potiguar, do Rio Grande do Norte e o Pacajus. Santa Cruz, Campinense, que eram os tradicionais e os favoritos, olha, se mandaram. Os resultados. Campinense, mesmo eliminado, fez 3x2 no classificado Pacajus. E de virada. O Pacajus fez 1x0 com o Edson, cobrando o pênalti. Matheus Lagou empatou. Pio cobrando o pênalti, fez 2x1 para o Pacajus. E o Jefferson Vitor fez dois gols e deu a vitória para o Campinense. Era só o Santa Cruz vencer. O que o Santa Cruz fez? Perdeu do eliminado Iguatu lá no Ceará por 1x0, gol do Otacílio. Que maravilha para o Pacajus, hein? Ficou com a vaga com o Santa Cruz eliminado. O Souza confirmou a liderança do grupo ao golear o Lanterninha Globo por 4x0. Ristoni, Arthur Santos, Carlos Vitor e Gustavo Henrique. Um massacre, né? Foi uma pancada. E o Potiguar ficou no empate 0x0 com o Cruzo, com o Nacional. É da Paraíba. O Potiguar foi o terceiro colocado, garantiu a vaga. O Nacional o primeiro, ou segundo. Então, Souza com 26, Nacional com 24, já estavam classificados. Potiguar com 23, Pacajus com 22, os classificados do grupo A3. No grupo A4, a gente já tinha o Retro classificado e o Baía de Feira de Santana classificado. Quem se classificou? Na terceira colocação, o Asa de Arapiraca. E na quarta, o Falcon de Sergipe. E esse grupo foi espetacular. Porque Asa, Falcon e Sergipe chegaram com 19 pontos. O Asa tinha 6 vitórias, terceiro do grupo. O Falcon tinha 5 vitórias contra o rival sergipano Sergipe com 5 também. Mas o Falcon ficou com saldo 1 e o Sergipe com saldo 0. O Falcon se classificou e o Sergipe ficou fora. Os 3 com 19 pontos. Com 18 e vencendo na rodada, o Cruzeiro de Arapiraca. E aí os dois baianos, Atlético da Bahia e Jacuipense, foram embora. Os resultados. O Retro, o Falcon se classificou vencendo o líder do grupo em Pernambuco por 2 a 1. Marciano e Eric para o Falcon, que se classificou com Guilherme Paraíba por Retro. O Sergipe foi eliminado vencendo por 1 a 0 o Bahia. Venceu e caiu fora. Gol do Albert contra. Aí você teve o Asa de Arapiraca se classificando, ganhando Jacuipense por 3 a 2 de virada. Kanui Tiarguinho por Jacuipense. Thalisson do Azez e o Tito para o Asa. E aí o Cruzeiro foi eliminado, mesmo vencendo fora de casa o Atlético da Bahia por 2 a 1. Vitor Piriba e Tony Moura fizeram os gols do Cruzeiro. Adriano Michael Jackson, o Atlético da Bahia. Então, Retro, Bahia, Asa e Falcon se classificaram. Como vai ficar o confronto e de volta? Primeiro colocado do grupo 3, o Souza vai enfrentar o Falcon do Sergipe. Paraíba contra Sergipe, primeiro em Sergipe, o jogo segundo na Paraíba. Segundo do grupo 3 com o terceiro do grupo 4. O Nacional da Paraíba vai jogar com o Asa de Arapiraca. Primeiro em Arapiraca, em Alagoas. Segundo na Paraíba, no campo do Nacional. Aí o terceiro do grupo 3 vai jogar com o segundo do grupo 4. O Potiguar. Primeiro joga em casa, no Rio Grande do Norte. Segundo em Feira de Santana, na Casa do Bahia. E aí você tem o duelo, o quarto do grupo 3, o Pacajus do Ceará, enfrentando o Retro do Pernambuco. Então, primeiro jogo no Ceará, segundo em Pernambuco. E aí a gente vê quem vai para as oitavas de final. Esses são os confrontos. Vamos para os grupos 5 e 6 com os resultados primeiro. No grupo 5, a gente já tinha classificado o Ceilândia e o Operário do Mato Grosso. O Anápolis de Goiânia e o Brasiliense do Distrito Federal se classificaram. Ficou fora a União do Mato Grosso. União Rondonópolis ficou fora. Os resultados. Iporá e Ceilândia 1x1. Aleph Lagoa para o Ceilândia. Pablo para o Iporá. Aí o Anápolis se classificou metendo 8x0 no Real Riquemes. O Lanterninha, que só toma a goleada. O Vandinho, o Alisson Mira fez 2. Tyson, Douglas, Aleph 2 e Vicente fizeram os gols da Anápolis. O Brasiliense se classificou com a goleada, o Operário que estava classificado por 4x1. Tobinha, Bruno Cozendem, Joãozinho e Matheus Barbosa. Rafael Costa descontou para o Operário. E o União ficou fora, mesmo ganhando do Porto por 3x0. O Dacson fez os gols e tal, mas o União ficou fora. Então Ceilândia com 30x0, Nápoles com 25x0, Operário do Mato Grosso com 24x0. O Brasiliense com 24x0 são os classificados no Grupo 5. O Grupo 6, a gente já tem o Atletique de Minas Gerais que estava classificado. A Portuguesa Carioca estava classificada e o Democrata também Mineiro estava classificado. E a última vaga ficou com vitória. O Santo André dependia só dele, precisava vencer qualquer resultado. Estava vencendo por 1x0, gol do Liberato, até o finalzinho do segundo tempo. Quando aos 39, Borges contra marcou e aí o Democrata, que ficou em terceiro, eliminou Santo André. Porque o Vitória, que tinha vencido Santo André na rodada passada e diminuído para 1 ponto a diferença entre eles, venceu fora de casa o Resende por 2x1. O Tony fez os dois gols, foi para 9, está brigando pela triaria da competição. E o Zizu descontou para o eliminado Resende. E aí a gente tem os outros resultados, o Atletique meteu 3x1 no Nova Iguaçu, James, Falcão e Digão contra, João Vítor para o Nova Iguaçu e a Portuguesa ficou no 0x0 com o Real Noroeste lá no Espírito Santo. O detalhe é que o Atletique pergou a liderança da Portuguesa. Atletique primeiro com 29, Portuguesa segundo com 29. O Democrata com 25 é o terceiro e o Vitória com 20 foi o quarto colocado. Então no confronto do A5 com o A6 ficou o seguinte, primeiro do A5 o Ceilândia vai jogar com o quarto do A6 o Vitória, primeiro jogo no Espírito Santo, segundo jogo no Distrito Federal. Segundo do A5 o Anápolis vai jogar com o terceiro Democrata, primeiro jogo em Minas Gerais, segundo jogo em Goiás, lá em Anápolis. Aí o terceiro do A5 o Operário vai jogar com a Portuguesa, primeiro jogo no Mato Grosso, segundo jogo no Rio. E aí o quarto do grupo, o Brasiliense, vai jogar com o primeiro com o Atletique. Primeiro jogo em Brasília, segundo jogo em Minas Gerais. São João Del Rey que é a terra do Atletique. E vamos para as últimas chaves, né? O grupo A7, Patrocinense de Minas Gerais, estava classificado, o Maringá do Paraná estava classificado. A Inter de Limeira e a Ferroviária, dois paulistas se classificaram. O craque ficou fora, o 15 de Piracicaba ficou fora, o Cascavel ficou fora e o Operário já estava fora faz tempo. Os resultados desse grupo A7 foram os seguintes. A Inter de Limeira se classificou ganhando do Patrocinense do líder por 1x0 o gol do João Felipe. A Ferroviária se classificou ganhando no Mato Grosso do Sul do Operário por 1x0 o gol do Batista, também se classificou. O craque foi eliminado perdendo para o eliminado do Cascavel por 2x1. Tiago Rubinho e Vitor Daniel para o Cascavel e Jeremias para o craque. E o Maringá classificado eliminou o 15 de Piracicaba ganhando por 3x2. O Éder, o Eric e o Pelezinho fizeram para o Maringá, o Matheus Melo fez os dois do 15 de Piracicaba. E os classificados do grupo 7 enfrentarão os classificados do grupo 8. Do grupo 8 a gente só tinha o Ercílio Luz, líder e classificado no grupo 8. Aí ficaram com a vaga o Caxias, o Caxias do Rio Grande do Sul, Camboriú de Santa Catarina e o Brasil do Rio Grande do Sul. Ficaram fora São Joséense. Lembra do Paraná? Veio o tempo todo no G4, na última rodada caiu. Ao Concórdia também de Santa Catarina também ficou fora. Aí Moré e Novo Hamburgo já estavam eliminados. Os resultados desse grupo a 8. A gente teve Camboriú ganhando de 1x0 do Novo Hamburgo, gol do Carlinhos, classificou. O Caxias se classificou eliminando e vencendo o São Joséense por 2x1 de virada. Bruno Costa marcou para o São Joséense, mas o Heron e o Peu, o Heron artilheiro do campeonato 1x2 com 11 gols, fizeram os gols do Caxias. O Ercílio Luz confirmou a liderança, já estava classificado 2x0 em cima do eliminado Amoré, Leozinho e Felipe Menezes. E o Brasil se classificou vencendo e eliminando o Concórdia por 1x0, gol do Guilherme Beleia. Então a gente ficou com o Ercílio Luz em primeiro 29, Caxias em segundo 23, Camboriú 22, terceiro, Brasil 20, quarto, São Joséense quinto com 20. Mas nos critérios o Brasil pegou a vaga do São Joséense. E o Concórdia com 19 ficou fora também. Como ficaram os confrontos desses grupos 7 e 8? Primeiro do grupo 7, Patrocinense, vai jogar com o quarto com o Brasil. Primeiro jogo em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Segundo jogo na casa do Patrocinense, em Minas Gerais. O segundo colocado, Maringá, vai pegar o terceiro, Camboriú. Primeiro jogo em Camboriú, em Santa Catarina. Segundo jogo em Maringá, no Paraná. Aí o terceiro do grupo 7 pega o segundo do grupo 8, a Inter de Limeira. Primeiro jogo vai ser em Limeira. Segundo jogo vai ser em Caxias, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Aí o quarto do grupo 7, a Ferroviária, vai pegar o Ercílio Luz. Primeiro jogo em Araraquara. Segundo jogo em Ercílio Luz, em Santa Catarina. Então, muito provavelmente, os dois próximos finais de semana serão os jogos mata-mata. Amanhã a CBF vai se posicionar com relação à tabela e tal. E eu divulgo tudo lá no blog do Futebol Caipira. A tabela, todos os detalhes, todas as informações, horário dos jogos. E claro, na primeira rodada, eu venho com todos os detalhes, informações, artilharia, tudo, 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 das oitavas de final, jogos de ida, semana que vem, da Série D do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos. Até lá. Tchau.